Olá, boa noite pra você. Começa agora o nosso TV Notícias. Vamos fechar a semana aí ainda com muita informação pra você que nos acompanha. Mais segurança na UFO. Câmeras foram instaladas em locais estratégicos. Deve chover muito no fim de semana aqui na nossa região. Você vai ver a previsão completa. Muito conhecimento e prática de atividade física durante o evento que reuniu muita gente na universidade. Vamos falar de hernia de disco e da terrível dor nas costas. Tudo sobre causas, tratamento e prevenção. Amanhã é o Dia Internacional do Surdo e muitas atividades, nada comuns, foram desenvolvidas com foco na promoção da pessoa surda e com informação e conhecimento à comunidade. Hoje tem ainda a nossa agenda cultural para o fim de semana. O TV Notícias está no ar. Mais segurança na Universidade Federal de Birlândia. Câmeras foram instaladas em pontos estratégicos, onde há maior fluxo e concentração de alunos, professores e técnicos. Todos os dias é grande a movimentação de pessoas pelos campi da universidade. E para minimizar a sensação de insegurança da comunidade acadêmica e de todos que utilizam os serviços, agora tem um reforço a mais. Serão instaladas a partir de segunda-feira 200 câmeras de segurança em seis dos sete campi da Universidade Federal de Birlândia. O investimento mensal é de R$ 165 mil. O contrato com a empresa tem validade de cinco anos. Após esse período, as câmeras serão revertidas para a universidade. O campus Patos de Minas, onde as atividades da UFO acontecem em prédios alugados, não receberá o circuito fechado de televisão com câmeras de segurança. No campus Santa Mônica serão instaladas 90 câmeras, 45 no Moarama, 20 no campus Educação Física, 19 no Glória, 4 no Centro Esportivo do Campus Glória, 11 no Pontal e 11 em Monte Carmelo. A medida divide opiniões. Com ela aqui a gente vai poder ter mais tranquilidade ao andar no campus, né? Esse corte é o sementário que a gente sofre ultimamente, né? Será que cabe no bolso da universidade? Será que a universidade não tem que priorizar outra coisa? O prefeito universitário diz que a medida faz parte de uma série de ações para reforçar a segurança na UFO. Ele explica que o projeto de instalação das câmeras teve início em 2014, mas por questões relacionadas à licitação, só agora o contrato foi assinado. O período para a instalação é de 180 dias. Essas câmeras, elas serão, haverá monitoramento de sete dias por semana, 24 horas, sete dias por semana e 365 dias por ano. Será ininterrupto. Existe um local já reservado para esse monitoramento e nós pretendemos contar com a ajuda dos órgãos de segurança, estaduais, estaduais, municipais, para disponibilizar essas imagens. O prefeito universitário falou ainda sobre a presença e atuação da polícia militar nos campos da universidade. Nas primeiras rondas da polícia houve a prisão de nove traficantes dentro do campus, aqui no campus Santa Mônica. Esses processos correm externamente à universidade. Houve realmente uma diminuição de ocorrências e nós contamos com a polícia. Realmente, isso aqui é um local de estudo, é um local onde nós formamos cidadãos e precisamos que esses cidadãos tenham segurança. Não somos um estado dentro de um estado, nós temos autonomia, porém não temos soberania, somos subordinados às leis federais e nesse contexto nós contamos sempre com a ajuda da polícia. De acordo com o diretor de logística da UFO, será ampliado o número de vigilantes patrimoniais no campus Santa Mônica. Estamos aumentando o efetivo do terceirizado, da nossa vigilância terceirizada, acreditamos que até início de novembro, como é um processo mais burocrático, temos que fazer aditivos, então acreditamos que até começo de novembro já conseguimos aumentar o efetivo do vigilante terceirizado. E um reforço a mais aí a segurança, principalmente ao trabalho dos vigilantes e todas as forças policiais que hoje atuam dentro dos campos da universidade. Mudança no clima, já choveu em algumas cidades da região e o fim de semana promete cair muita água. Vamos à previsão do tempo para este sábado. Em Uberlândia, o dia será chuvoso pela manhã. Sol à tarde e possíveis pancadas de chuva. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Araguari, também deve começar o dia com chuva. Temperatura varia entre 16 e 25 graus. Em Patos de Minas, o sábado vai ser de sol e possibilidade de chuva no fim da tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Araxá, também deve chover ao longo do dia. Mínima prevista de 17 graus e máxima de 25. O sábado também vai ser com chuva em Ituiutaba, mas o calor prevalece. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Você sabia que em algum momento da vida, 80% em média das pessoas vão sofrer de alguma dor nas costas? Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E uma das principais causas dessa dor pode ser a hernia de disco. Nós vamos saber mais sobre causas, tratamento, diagnóstico, com o médico ortopedista, o doutor Laurence Garcia. Laurence, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de hernia de disco, muita gente já associa realmente às dores nas costas. De fato, é quando a gente percebe que alguma coisa está errada e tem que buscar uma ajuda médica? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É exatamente isso. A dor nas costas, como você bem colocou, é um dos problemas mais comuns, dolorosos, que afetam a população. Cerca de 80% das pessoas, em algum momento da vida, vai desenvolver a lombalgia. E uma das causas da lombalgia é realmente as doenças do disco intervertebral. E a hernia de disco é uma das doenças do disco. Então, uma coisa que precisamos esclarecer é que nem sempre as dores lombares são decorrentes da hernia de disco e das doenças do disco. Mas essa, sem dúvida, é uma das causas. A gente pode dizer que tem uma fase da vida que a gente sente mais os dores nas costas e principalmente relacionadas à hernia de disco? Podemos, sim. A dor lombar está muito relacionada a posturas incorretas que nós adotamos ali na segunda, terceira década de vida. Que é quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a deixar um pouco aquela vitalidade da juventude e aí a gente começa a desenvolver essas dores. A pressão, por exemplo, a pressão no ambiente de trabalho, a questão do próprio estresse e outras questões, mas podem estar relacionadas? A gente percebe que as pessoas geralmente são muito ansiosas, então elas sentem mais dores nas costas. Teria uma relação também? Tem bastante. A dor, ela é um mecanismo fisiológico que nos avisa que algo não vai bem. E a dor, ela tem um estímulo desencadeante, mas também todo um mecanismo de modulação em nível medular e cerebral. Então o estresse, a ansiedade, pode alterar esse processo de regulação da dor. E algo que estava num patamar leve, baixo de dor, nessas circunstâncias de pressão e estresse, pode se tornar um problema mais grave, né? E você ter um quadro que se cronifica. Aí nós vamos ter um segundo problema. A dor crônica, ela gera um processo de sensibilização cerebral. A gente chama isso de sensibilização central. E a pessoa, ela fica com circuitos neurológicos mais facilitados para conduzir os estímulos de dor. Entendi. Então aquela dor que passa de três meses já é considerada dor crônica. Em relação ao diagnóstico, quer dizer, quando a gente tem um tempo de dor aí, inevitavelmente a gente tem que buscar ajuda médica. Eu sei que as pessoas acabam enrolando e protelando e sentindo dores. Mas como que é feito o diagnóstico? Olha, a coisa mais importante para o diagnóstico, sem dúvida alguma, é a história clínica bem feita. E o exame físico do profissional. Ali é que nós vamos conseguir identificar as características que me orientam para qual tipo de problema a pessoa está tendo. Então, eu trouxe aqui um modelinho para a gente ver. A coluna vertebral, ela é constituída de uma estrutura óssea e entre os ossos você tem o disco. A hérnia de disco, ela é um problema em que o disco se desloca para trás e comprime estruturas neurais. Então, aquela hérnia de disco que causa sintomas, ela tem que provocar a chamada dor ciática, que é uma dor que irradia pelo membro inferior, que chega às vezes no nível da perna, do pé e causa também alterações neurológicas. Durmência, formigamento, perda de força. Então, você já na história clínica, analisando essas características, consegue determinar se nós estamos lidando com algo que comprime as estruturas neurais ou se nós estamos lidando com uma dor de natureza, por exemplo, muscular. Então, e só para a gente fechar, muita gente se preocupa, e o tratamento? Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, no meu cotidiano, nas minhas atividades corriqueiras mesmo? Tem que ter todo esse trabalho do paciente junto com o profissional, senão o resultado talvez não vai ser tão satisfatório? Isso é muito importante, principalmente vermos o paciente como um todo. Essas questões que nós falamos agora há pouco sobre a ansiedade, sobre o estresse, se não dermos atenção devido a isso, provavelmente nosso tratamento vai falhar. Então, você analisa essas questões, endereça o paciente para tratamento com os outros profissionais, psiquiatras, psicólogos, e foca ali depois, enquanto ortopedista ou fisiatra, você vai focar naquela patologia da coluna, que precisa de reabilitação, perder peso, adotar uma postura correta no dia a dia, e principalmente fortalecimento dos músculos que apoiam a coluna. Que é importante também, com certeza. Lauras, muito obrigado mais uma vez pelas informações, eu tenho certeza que esclareceu muita dúvida de quem nos acompanha em casa. Muito obrigado, País Márcio. Eu que agradeço. E depois do intervalo, muito conhecimento e prática também de atividade física durante o evento que reuniu muita gente na universidade. E ainda, alunos, professores e pesquisadores de várias partes do país participaram da décima edição da Semana de Física da UFA. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. São cursos superiores em instituições privadas de ensino superior, em 16 estados, incluindo o Triângulo Mineiro. São cursos na área de saúde, engenharia e ciências biológicas. As portarias, com autorização, foram publicadas ontem no Diário Oficial da União. Mesmo quando o foco principal é levar informação e conhecimento para estudantes, professores e profissionais que atuam com atividade física, é difícil ficar parado. Durante a Semana Científica da Educação Física da UFA, teve muita teoria e prática também. Entre as várias atividades programadas, oportunidade para aprender com quem soma a experiência em estudos e pesquisas e a prática profissional. Palestras, mesas redondas, minicursos. Este ano, teve recorde também no número de trabalhos inscritos de pesquisadores de Uberlândia e região. Ele é muito importante para o curso de Educação Física, para os alunos participarem, de trazer o conhecimento através de profissionais de outras áreas, professores de outras universidades. E também discutir o que nós estamos fazendo aqui na UFA, na Educação Física, não só na região, mas também extrapolar para o âmbito nacional, o que pode se levar, o que é estudado aqui para fora de Uberlândia. O evento é promovido pelo PET Educação Física da UFA. A estudante Bruna conta que a organização começou no início deste ano. Na verdade, é quando a gente já termina a anterior e a gente já começa a pensar na próxima. Então, depende do trabalho de todo mundo, de todos os PETianos, do grupo inteiro. É o maior evento que a gente faz, então é muito trabalho que a gente tem, mas é hoje onde o PET é mais reconhecido dentro da nossa faculdade. E o pessoal não ficou só sentado assistindo às palestras. Teve dança também. Eles tiveram que aprender a coreografia antes de dar os primeiros passos, em cima do salto. Com a aula de estileto, você perde de 400 a 600 calorias por aula, dependendo dos movimentos que o seu professor passar. Então, melhora a postura, melhora a confiança, melhora você ser mais diva. A Thalita, formada em Educação Física na UFA e mestranda na universidade, conta que no começo é um pouco difícil acostumar, mas depois... Pega muita panturrilha, a gente sente um pouquinho de dor. É incômodo no começo mesmo, mas depois a gente acostuma porque acaba aquecendo e aí se esquece a dor. Se joga, né? Se joga, exatamente. E como nós vimos aí durante toda a semana de programação, foi muita teoria e atividade prática também. Alunos, professores e pesquisadores de várias partes do país participaram da décima edição da Semana de Física da UFA. Em meio a tantas atividades programadas, oportunidade para trocar experiências e conhecimento também com quem entende muito das diferentes áreas da física. Auditório cheio de gente que veio assistir a palestra sobre buraco negro, ministrada pelo professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Universidade de São Paulo. Tem uma coisa extremamente empolgante que, muito em breve... Bem, quem é que viu o filme Interestelar? O docente, que também foi pesquisador da NASA e é membro da Academia Brasileira de Ciências, conta que é dever dos pesquisadores divulgar os trabalhos para a popularização da ciência. A astronomia é um tema fascinante, o espaço, né? E as pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre o nosso universo, sobre o espaço. E, então, eu acredito que é importante despertar o interesse do público para esses assuntos científicos, porque eles são assuntos extremamente importantes na época que nós vivemos, né? Teve gente que veio de longe só para participar do evento. A Natália estuda Engenharia Sanitária Ambiental na Universidade Federal do Oeste da Bahia. A jovem conta que faz iniciação científica na área de física e veio participar das atividades para ter mais experiência acadêmica. Esses eventos, eles são importantes mesmo para a gente saber o que as outras universidades estão produzindo, até mesmo porque eu venho de uma universidade menor, então aqui está sendo um prazer conhecer um evento tão grande e bem diversificado os temas, né? Durante os três últimos dias, vários estudantes e professores puderam aprender mais sobre as diversas áreas da física. Mariana, que é professora da UF e organizadora do evento, explica que os participantes podem aprimorar os conhecimentos científicos por meio das atividades. Nessa Semana da Física, nosso intuito é ampliar os horizontes científicos dos nossos alunos. Então, a gente traz temas que possibilitam a visão do qual o mercado de trabalho, o que o físico pode fazer, quais são as linhas de pesquisa e o que é feito no nosso instituto, não só para divulgar o que é feito no nosso Instituto de Física, mas também em outras universidades de ponto. A Fernanda estuda Física de Materiais na UFU. Ela está no oitavo período e conta que quer seguir a área de Astrofísica. Para a gente participar desse tipo de evento é algo muito interessante, agrega muito as nossas experiências, né? Porque a faculdade não é só a sala de aula, né? A gente precisa agregar coisas para quando a gente terminar aqui ter ideia do que vai fazer depois, né? Então, é um evento muito importante para a gente, muito interessante. Dessa vez a gente bateu um recorde, assim, de inscrição. No dia anterior ao evento a gente já tinha credenciado 200 pessoas, então está sendo um evento muito legal. Formação complementar aí a vida desses futuros profissionais e, é claro, vai fazer muita diferença também no mercado de trabalho. Daqui a pouco tem a nossa agenda cultural para o fim de semana e mais. Muitas atividades, nada comuns, foram desenvolvidas com foco na promoção da pessoa surda e com informação e conhecimento a toda a comunidade. Eu volto já. De segunda a quarta da próxima semana, palestras, consultorias, oficinas e seminários. Que abordarão temas como empreendedorismo, competitividade e inovação serão oferecidas de graça à comunidade durante a Semana da Micro e Pequena Empresa. A semana promovida pelo SEBRAE Minas acontece simultaneamente em outras 129 cidades mineiras. Para participar das atividades aqui em Uberlândia, você deve se inscrever pela internet no www.simpla.com.br e buscar por Semana da Micro e Pequena Empresa. Nesta semana, comemoramos o Dia Nacional do Surdo e amanhã é celebrado o Dia Internacional. No Brasil, foi criada a campanha Setembro Azul e muitas atividades foram desenvolvidas em Uberlândia e na universidade com foco na promoção da pessoa surda e com informação e conhecimento a toda a comunidade. Uma tarde em que a única tarefa era se divertir e dar muita gargalhada. Estes dois palhaços surdos vieram de longe, lá de Belém, para se apresentarem no Setembro Azul na Universidade Federal de Uberlândia. A Elia Mar, que é coordenadora do CEPAI, Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão e Atendimento em Educação Especial da UFU, conta que a ideia do evento é reunir os surdos de Uberlândia e região e refletir sobre algumas questões. Essa congregação visa estimular um processo de interação entre os surdos, porque normalmente eles ficam sempre muito afastados um do outro. E o Setembro Azul, a gente vai propiciar um espaço para essa interlocução. Mais de 200 pessoas participaram da segunda edição do Setembro Azul, que trouxe palestrantes de outras instituições e atividades culturais, como ciclo de piadas e mostras de filmes. Estudam na UFU oito alunos surdos, cinco na graduação e três na pós-graduação, um no mestrado e dois no doutorado. Além disso, a UFU possui dez docentes surdos. Flaviane está entre eles. Doutora em Educação e professora de Libras na Universidade Federal de Uberlândia, ela conta que o evento é essencial para levar informação à comunidade. Então, este é um evento, o Setembro Azul, é um evento de suma importância para mostrar para a sociedade, dar visibilidade à pessoa surda em relação à língua de sinais. É uma língua própria da comunidade surda, que tem suas características próprias, status linguísticos, igual a outra língua. A Adriele estuda pedagogia na UFU e trouxe até a filha para participar das atividades do Setembro Azul. Trouxe a minha filha, ela já fez uma disciplina à tarde comigo, de Libras, ela tem quatro anos. E é muito importante, ela adora, eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade diferente do que tem hoje, nesse novo formato. E como professora, cultura professora, também acho muito importante vivenciar isso e entender esse contexto e estar participando dele ativamente. Eliamara explica que o CEPAI oferece condições de acessibilidade para discentes e servidores com deficiência. Para cada especificidade, um tratamento diferenciado. A UFU conta com nove intérpretes. A gente oferece uma série de condições, de possibilidades, em que a gente pode apontar a monitoria. Quando o monitor, ele não é bilingüe, a gente oferece o intérprete de língua de sinais para poder mediar essa comunicação. A gente oferece o intérprete de língua de sinais para poder mediar a comunicação entre o professor e o aluno surdo na sala regular de ensino. E também oferecemos adaptação de material didático, tradução de texto, produção de vídeos, para que o aluno surdo, ou até mesmo o profissional surdo, tenha condições de ter acesso àquele conhecimento que está sendo veiculado naquele texto, na língua de sinais, que é a língua do surdo. E agora tem dicas para você que é de Uberlândia e região e não sabe ainda o que vai fazer no fim de semana. É a nossa Agenda Cultural. Começou hoje, às 7 da noite, a exposição Ar do Tempo, Imagem e Representação da Crise, no Museu Universitário da UFU, o MUNA. Ainda dá tempo de acompanhar o lançamento oficial, que segue até às 9 da noite. A visitação é de graça e vai até o dia 28 de outubro. No sábado, tem o Poli em Ação, com muitas atividades esportivas, capoeira, dança e skate. É de 9 da manhã ao meio-dia no Poli Esportivo do Jardim América. É para toda a família. No domingo, tem a Feira da Gente e com muitas atividades programadas, além das tradicionais barraquinhas com comidas típicas e muito mais. É de 8 da manhã às 4 da tarde. Ainda no domingo, tem contação de histórias no Parque do Sabiá. O evento é para toda criançada e adultos. Vale aproveitar o dia com toda a família. É de 3 às 5 da tarde, nas imediações do Mundo da Criança, no Parque do Sabiá. E eu fico por aqui. Boa noite para você e um excelente fim de semana. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. A gente volta a se ver na segunda. Um abraço e até lá. Música 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 Música